Muito bem, seu Albert Silvio, a gente continua aqui trazendo as ocorrências policiais, agora a Polícia Militar Ambiental de Três Lagos realizar a fiscalização, né, em prevenção à pesca predatória durante aí o feriado prolongado do dia do trabalhador no Rio Paraná e ontem flagraram dois pescadores que praticavam pesca ilegal. Olha só o que os caras... Rapaz, olha, os caras estavam armados mesmo, hein, pescando de arpão, não é? Os pescadores de 23 e 25 anos, residentes aqui em Três Lagos, realizavam aí a modalidade de pesca sem a licença ambiental obrigatória. Com eles foram apreendidos aí 17 quilos de pescado da espécie Tucunaré e Tilápia, duas roupas de mergulho, dois pares de nadadeira, três máscaras de mergulhos e eles foram autuados administrativamente e multados num total de R$ 1.400,00. O pescado foi adolado para instituições filantrópicas.